Muito bem, Heavy Box novamente no ar para contar um pouquinho para vocês de um músico extremamente talentoso, um guitarrista que não é virtuoso, mas é muito técnico, com um som bem melódico, originário, claro, da região báltica, estou falando do Lars Eric Metson, que iniciou sua carreira na banda Eternity, onde nós já fizemos um programa sobre essa banda que teve uma vida muito curtinha, lançando apenas um single, e logo em seguida o guitarrista resolveu formar uma banda com o seu nome, então inicialmente era um grupo, mas depois ele foi se desvinculando disso, e atualmente ele é basicamente um guitarrista que lança seus trabalhos de forma esporádica, mas constante, e um som que já não é tão pesado, mas é voltado mesmo, orientado para a guitarra, ou para aquilo que ele quer fazer, então o Lars Eric Metson, ele é originário das ilhas Aland, ou ilhas de Aland, um arquipélago com milhares de ilhas, que estão internacionalmente ligados à Finlândia, mas elas tem a sua autonomia interna, e a língua lá, por incrível que pareça, não é o finlandês, mas é o sueco, muitas pessoas consideram aí os álbuns, ou a banda do Lars Eric Metson, como da Suécia ou da Finlândia, mas na verdade, a gente pode considerar como sendo uma região soberana, como a origem deles sendo das ilhas Aland, ou ilhas de Aland, então voltando um pouquinho aí sobre o próprio guitarrista, ou sobre a banda que leva o seu nome, o seu grupo, seus lançamentos, vale a pena lembrar então que ele saiu do Eternity, o Eternity acabou depois de um single, e logo em seguida, menos de um ano depois, ele já estava lançando Full Act, estava lançando seus álbuns, além de um som inicialmente, um hard rock melódico, bem voltado para as guitarras, para teclados, vale lembrar também, ou vale citar, que o guitarrista, ou a banda, sempre foi voltada para letras, para temas cristãos, então a gente pode considerar que mais uma banda, ou mais um grupo do white metal, do Christian metal, como queira, então aí temos letras bem interessantes, bem legais, bem para cima mesmo, e reflexivas também. Falando um pouquinho da discografia dele, que é muito longa, são muitos discos, o primeiro álbum, lançado lá em 88, foi o Eternity, com uma capa bem esquisita mesmo, lembrando algum personagem de quadrinhos, e ela foi lançada por uma gravadora francesa, a Black Dragon Records, que na época estava lançando muita coisa escandinava, já tinha lançado o Candle, mas estava lançando uma série de bandas que estavam vindo dessa região escandinava, e lançou aí um álbum, que foi totalmente fora de catálogo, foi lançado em 2014 na forma digital, mas a última versão em CD, ou relançamento, foi lá em 2001, tem até umas três faixas bônus. Dessa formação, a gente tinha o Lars Eric Madsen, como guitarrista, baixista e tecladista, e vários outros músicos, completando a formação, podia até se considerar que era realmente uma banda, mas com um integrante principal, com um líder principal. Desse álbum, Eternity, eu vou trocar um trechinho aí, da faixa chamada Break the Chains, então curte aí um pedacinho. Eternity, eu vou trocar um pedacinho. É isso aí, então, dá para perceber que é uma banda bem melódica, né? Lembra bastante o Malmsteen aí na guitarra, mas com um vocal bem escandinavo mesmo, ali naquela linha melódica do norte da Europa, da região escandinava. Esse foi um álbum, ficou até bem conhecido, foi bem distribuído, teve uma boa distribuição, e abriu espaço para ele continuar a carreira. Então, depois desse álbum aí do Eternity, o segundo álbum que ele lança, é lá em 89, é o No Surrender. Nesse álbum No Surrender, a gente ainda tem como se fosse uma banda, né? Ele como líder, mas na formação de uma banda, e já num quarteto. Esse álbum também foi lançado pela Black Dragon Records, a versão em CD, a última versão em CD, foi lá de 98, mas teve uma versão digital lançada em 2014. Para quem tiver interesse de correr atrás, de buscar, existe essa versão. O desse álbum aí, do No Surrender, eu separei um trechinho de uma faixa muito legal, que chama Tear Down The Border, que é a segunda, ou melhor, a primeira, depois de uma pequena introdução aí de uns 30 segundos, já sai arrebentando tudo com essa faixa. Então, vamos lá com Tear Down The Border. Tear Down The Border Então, é isso aí, para perceber que a banda continuava aí nessa pegada hard and heavy, bem melódica, com umas guitarras sensacionais. Então, você que é guitarrista, você que curte, principalmente Malmsteen, por exemplo, e gosta aí de um som bem tocado, um som bem melódico, está aí a sugestão de ir atrás, pelo menos desses dois primeiros álbuns aí do Lars Eric Madsen, que vale muito a pena. Eles foram relançados com algumas faixas bônus, e essa música que eu toquei para vocês foi uma versão remixada lá de 2004. Aí, seguindo na carreira, ele ainda lança um disco em 91, uma fase ainda hard rock, uma fase pesada, o disco chamado Electric Voodoo. Esse disco Electric Voodoo, ele já praticamente vira um artista solo. Então, já não tem mais componente na sua banda, mas ele aparece como o único personagem principal, tocando guitarra, teclado, baixo, fazendo a percussão elétrica e outros sons aí. E aí, ele basicamente assume a carreira solo dele. Desse disco aí, também lançado aí pela Black Dragon Records, lá em 1991, eu separei aqui uma faixa para vocês, que é a Chrome Kills. O que é interessante lembrar que esse álbum, ele foi relançado depois pela gravadora Leviathan Records, com o nome de Exeter, é o Exciter. E o último relançamento dele, é lá de 2001, pela Lion Music, né, em CD. Esse lançamento de 2001, pela Lion Music, tem aí uma faixa bônus, e as capas dessa gravadora Lion Music, sempre são diferentes das capas originais. Então, quem tem a capa original, lá atrás da Black Dragon Records, né, vale bastante, é um item muito colecionável. Então, vamos lá com Chrome Kills, de Lars Eric Madson, já carreira solo. E aí E aí E aí E aí Então dá para perceber que esse disco já é voltado mais para a guitarra, realmente orientado para as guitarras, né, instrumental, então abrindo essa carreira solo dele. E aí foi um hiato, né, porque aí de 91 até 98 nada se ouve falar do guitarrista, né, ele meio que dá uma descansada, vamos dizer assim, e ele retorna lá em 1998 com o lançamento do disco Obsession. Esse álbum, eu considero ele ainda como um artista principal, mas ele aí tem já outros componentes na banda, como o vocalista, o Bjorn Lodin e o Krister Jansson, né, tocando bateria, tamborins e alguns outros barulhos esquisitos aí, ou seja, já é aquela fase onde ele começa a abranger um pouquinho mais, né, a variedade musical dele. Desse disco aí do Obsession, é, separei Lay It On The Line, né, para vocês darem uma escutadinha, uma curtida. Lay It On The Line Então tá aí, né, já segui, como eu disse, seguindo aquela carreira voltada, né, realmente para guitarras, então nesse novo empreendimento da carreira dele. Continuando, né, depois desse Obsession, aí ele lança em 2000 o álbum Another Dimension, tá, esse álbum é o único álbum que você consegue achar fácil aí, ele completo no YouTube, né, os outros são muito difíceis, ou são retirados do ar muito rapidamente, o que diz que, o que dá para perceber que tem um controle muito grande sobre a produção intelectual e musical aí do Lars Eric Madsen, ele tá sempre de olho, né, no que estão colocando no ar. Desse álbum, Another Dimension, Another Dimension, é, que tem aí mais de uma hora, né, de duração, a gente vai tocar aí um trechinho, né, da faixa Crash and Burn. Então vamos lá. Então tá aí, na verdade não foi a Crash and Burn, né, foi Don't Chain My Mind, onde ele retorna, ou ele se envolve, né, investe naquele som melódico, né, um metal melódico que apareceu bastante aí no final dos anos 90, até o começo dos anos 2000, principalmente na Europa, né, enquanto os Estados Unidos, o mundo, que era dominado aí pelo grunge, a Europa ainda tinha um movimento forte, né, de um rock bem melódico. E o interessante é que ele gravou tudo, né, ele fez todas as gravações, todos os instrumentos, é, e teve alguns convidados, é, pra participar desse lançamento aí, é, chamado Another Dimension. Continuando, né, continuando, na carreira, na sua carreira, nós temos o lançamento, é, é, lá de 2003, é, do Power Games, é, desse álbum aí, Power Games, é, também, é, o, ele tocando praticamente todos os instrumentos, os guitarra, baixo, teclado, só contou com a participação do Ed Sledgehammer, né, o, porrada aí, eu descendo a lenha na, nas bateria, na, na bateria, é, é, pra completar aí o, 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 o line-up dele, né, esse álbum, não se consegue achar muita coisa sobre ele, eu, pessoalmente, não achei nada, é, pra mostrar pra vocês, então, já vai pular, direto aqui na carreira dele, aí, pro álbum de 2005, que é um álbum que eu achei um dos mais esquisitos dele, é, o álbum chamado War, né, nesse álbum, pela essa gravadora Lion Music, que pegou ele aí, dos anos 2000 pra frente, e relançou vários dos seus trabalhos, né, normalmente, ele conta, é, conta uma dupla, né, essa dupla, que, que, que trabalha em cima do disco, e é um disco, uma suíte, né, é, é, com, tem várias partes aí, com, com oito partes diferentes, né, bem distribuídas, e eu vou tocar pra vocês aí, um trechinho, né, é, é, do War Suite Concerto, né, é, que tem 14 minutos, então, vai um trechinho aí, pra vocês conhecerem esse trabalho aqui, eu achei um trabalho bem diferente, bem esquisito. Oh, 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 oh Então tá aí, o ponto talvez não tão positivo, ou ponto negativo, se quiser chamar assim desse álbum, é a gravação, né? A gravação parece que não tá lá essas coisas, foi meio nas coxas. Em seguida, ainda nessa pegada aí, diferenciada, mais alternativa, podemos chamar assim, em 2005 ele lança o álbum Earthbound, que é totalmente instrumental, com a mesma dupla, ele e o Edge Sledrummer na bateria, então lançaram em 2005, também pela Lion Music, também com uma versão digital, o álbum Earthbound. Em seguida, pulando aí, pra 2008, a gente tem o lançamento do Dream Child, que é um álbum que já tem o Madson tocando todos os instrumentos, e o Edwin Antal como vocalista, o parceiro aí, pra esse álbum. É um álbum que, vou trocar, eu separei pra vocês aqui, uma música chamada Until Our Last Goodbye. Vamos lá, então, com o álbum, lançado em 2008, Dream Child, com a faixa Until Our Last Goodbye. If you're not my people, children of the sun, then you know the challenge, huge pains, don't you try to break us, you ain't gonna win. Who do you believe in, right now? Did you pardon us, then you've been misled, nothing they say, we won't be sure. One to the best before, we'll be standing tall, and for this time to say, the truth will gain the law. Dá pra perceber que nosso amigo Lars Ekmetson descobriu que valia a pena também entrar nesse filão de vocalistas femininas e um som mais puxado pro sinfônico, que é aquela fase onde o Nightwish e outras bandas com vocalistas femininas começaram a aparecer bastante. Não que ele quisesse copiar, mas talvez se sentiu muito influenciado por esse período. Em 2009, é um dos trabalhos que, de repente, vale a pena você ir atrás e tentar conseguir, que é uma coletânea, regravando as faixas que ele fez no início da carreira dele. São 20 faixas, incluindo algumas faixas ao vivo, e o disco se chama No Surrender Plus Live. Então, esse é um disco que, de repente, vale a pena você tentar procurar, que tem várias regravações do começo da carreira dele. Ainda em 2010, ele lança um álbum de inéditas chamado Tango. Esse álbum, ele toca tudo, toca todos os instrumentos, praticamente é um faz tudo sozinho. E tem um videoclipe muito interessante lançado aí pra divulgar esse disco, que é o videoclipe Tango, com o próprio nome do álbum. Vou tocar um trechinho aí desse videoclipe, que vale a pena você conhecer, se você puder, procura, que é bem interessante. Então, vamos lá com o Eric Madson, com o Tango. 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 E aí então tá aí o Eric Maxon com a faixa Tango do álbum homônimo também Tango em 2011 a gente tem o lançamento de Aurora Borealis um álbum que tem a volta do Ed Sledgehammer fazendo parte do seu grupo e tem uma cava muito bonita que é a foto de uma aurora boreal desverdeada o céu da região norte continuando aí no finalzinho já da discografia do Lars Eric Maxon a gente tem o álbum Epicenter de 2013 que é um álbum com muitas faixas dezoito faixas umas três faixas aí que são instrumentais e vamos colocar um trechinho da faixa Non One Else Epicenter pra vocês sentirem como é que foi esse álbum aí que foi esse álbum da nossa que foi se데ir eu vivia ao o tá como é Kill muito a praia do nosso amigo Lars Eric Madson, onde ele faz os vocais desse álbum, ele até pode ser eficiente, mas está muito longe dos vocalistas que participaram dos seus outros discos, aí praticamente terminando a sua discografia, a gente tem um álbum de 2015, Songs from a Different Room, lançado também sempre pela Lion Music, sempre com o seu parceiro, o Ed Sledgehammer, e desse álbum eu separei Temporary States of Confusion, então vamos lá Então, uma fase mais introspectiva ou menos pesada do nosso colega Lars Eric Madson do álbum Songs from a Different Room, e pra gente terminar aí um pouquinho da história dele, a última coisa que ele nos apresenta em 2016 foi um EP e um single chamado Never Coming Home, uma capa bem legal, bem interessante, bem diferente das capas que ele já havia utilizado, e esse single, ou esse EP, na verdade, tem quatro faixas, um outtake, duas faixas ao vivo e a própria Never Coming Home, que é o que eu vou tocar aqui pra vocês, um trechinho dela, que vocês acham também facilmente um vídeo ou uma montagem dessa faixa no YouTube, então vamos com Never Coming Home, o último trabalho aí do Lars Eric Madson. Não, 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 não Então tá aí, o último trabalho dele, um som novamente voltado para uma coisa hard rock, melódica E um videoclip muito bem montado, vale a pena você conhecer Tá no Spotify, se quiser a versão também física no CD Baby tem Versões digitais são mais fáceis de serem contadas Então isso aí é um pouquinho da discografia gigante, bem recheada Esse guitarrista muito bom, chamado Lars Eric Madson, que vale uma conferida Esse programa ficou um pouquinho mais longo, mas vale a pena você dar uma pesquisada Então o Heavy Box fica por aqui, até a próxima